E detalhe, você, para trabalhar, não precisou fazer concurso, nada. É só escrever no tribunal que já recebe o chamado. Foi assim. Eu vou fazer o meu passo a passo como foi. Para não ter erro e as pessoas entenderem bem que isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria e é uma coisa que dá para todo mundo fazer. Se eu estava no quadro de AVC e conseguir fazer, você consegue fazer também. Se você tiver uma dano, o AVC deixa você com tudo. Com depressão, se você quer sair de casa, se você está com o rosto troncho, se você está puxando uma perna, você não está numa situação boa. Mas enfim, a gente tem que ter coragem para poder... se você não tiver coragem, você não faz nada nessa vida. O que foi que eu fiz? Primeiro, a primeira coisa que eu fiz, eu pesquisei os e-mails, as com marcas e fotos. Ótimo. Segunda coisa, fui na minha prefeitura para saber como eu passo para prestar serviço, para poder fazer as numerações, tal, para me cadastrar, para ficar tudo certinho. A terceira coisa, pagar o nosso toque, o nosso toque, né? Que é esse aqui. A gente tem acesso... A digital. Perfeito. Eu fiz essas três coisas. Eu já tinha sido nomeado. Porque eu mandei ter sido nomeado, mas eu vou ser nomeado agora, então vai dar tempo de eu ir na rua. Tudo foi na carreira que eu fazia. E começou a chegar, e vai chegando, e vai chegando. Como eu estava aguentado, eu tive que dar um recurso de vários, porque eu estava em tratamento e não podia passar por etapas. que eu tinha que passar naquele momento. Entendeu? E eu tive que me reorganizar em tudo. Se é fisioterapia, alguma coisa ou outra, você não pode ir. Eu não estava mexendo o olho. Enfim, eu tive que me organizar para poder fazer. E aí conta uma coisa para a gente, Adilson, que o pessoal está perguntando aqui. Então você se cadastrou quatro dias depois. Você já recebeu o primeiro chamado para poder fazer a perícia. E aí você recebeu três de uma vez. Aí no outro dia, aconteceu o que no teu e-mail? Apareceu mais um. de Garaçu. Para mim, eu amo e não me esqueço, porque é cidade daqui próxima. Eu digo, de Garaçu. E eu deixo de esperar. Esse negócio funciona. Aí, é porque você fica, vai chegando, daqui a pouco vai chegando, e você vai ter que dar o gasteito. Porque você tem que... Uma coisa que eu aprendi muito nesse período são os prazos. Você tem cinco dias para responder, tem 15 dias para elaborar um laudo, cinco dias, tudo tem um prazo. Se você for correto com esses prazos, aí é que ele lhe chama mesmo. Porque é pontualidade que o secretário do Talcomar, ele não vai ter muita paciência não, ele não vai não, então ele chamou o perigo, ele vai procurando. Ele vai procurando quem está à disposição. Quem está disposto a trabalhar, para estar a mão na massa, e fazer o negócio acontecer, faz. E as coisas vão fluindo.